O ministro de infraestrutura, Tarcísio Gomes, ele mostrou uma perspectiva da nova visão do Brasil, usando como exemplo a BR-163. É interessante que a gente está vivendo coisas que eu não pensei na minha vida que ia viver e são boas novas mesmo. Semana passada a gente estava num roadshow na Europa, Inglaterra e Alemanha, e a gente encerrava em Berlim e a última reunião era na Câmara de Comércio Alemanha-Brasil. E fomos fazer a apresentação do nosso programa de investimentos em Berlim, na Câmara de Comércio. E o presidente da Câmara, que ia fazer a nossa introdução, ele começou mostrando alguns slides, e o primeiro slide estava lá, BR-163. Sentado ali, tomei um susto, digo, ué, o que é isso, né? Começou a passar slides da obra da BR-163, da obra concluída. E ele disse o seguinte para a plateia com empresários alemães, esse é o novo Brasil. É um Brasil que se prometeu, onde se promete e se cumpre. Essa BR, mais de 40 anos sem pavimentação, ela foi prometida no início do ano, no início do ano se falou, nós vamos terminar a pavimentação e eles entregaram. Então, esse é o Brasil que não aparece nos jornais europeus. Então, vocês precisam conhecer este Brasil que não está sendo divulgado na mídia aqui na Europa. É um Brasil diferente. Por que isso? O presidente da Mercedes estava aqui, resolveu percorrer a BR-163 e se surpreendeu com a rodovia pavimentada, tirou fotos, sabia que nós estaríamos na Câmara Alemanha-Brasil, mandou as fotos e eu fui ver foto da BR-163, que foi concluída naquela semana, em Berlim. Aliás, semana passada, nós tivemos a conclusão da pavimentação da BR-163, a aprovação no TCU da prorrogação da Malha Paulista, da extensão de contrato da Malha Paulista, 6 bi de investimento em 5 anos, nós vamos dobrar a capacidade da ferrovia, e o acordo da FCA, onde a gente está recuperando 1,2 bi, e vamos empregar esse dinheiro em investimento em ferrovia. Conclusão que a gente chega, o Ministério funciona melhor que eu ainda estou longe. ou seja, tenho que viajar mais.